Marissa Aad, Marissa Aad, Marilene, gente! Ela chegou e peca na boca do... A gente tem até o vídeo pra você ver. Vamos mostrar o vídeo, aí você vai entender, a gente vai falando sobre as atualizações e tudo mais. Quer ver? Olá, rodai! Estou aqui com o Stene Garcia, que também veio prestigiar Bete Lula, nesse dia tão muito importante pra vida dela, e essa demonstração de carinho e de amor pela família, pela mãe. Ela é minha, tá muito minha amiga. A família toda, né? A gente sempre foi muito amigo. E... E acabou que a gente tá com uma pessoa que viveu com ela a vida inteira, que era a babá dela. Olá! Não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora. Stene! Não, desculpa! Acabou, acabou. Tá bom vivo, né? Gente, é uma situação constrangedora. Essa história ontem repercutiu demais, né? E aí a gente tem alguns desenrolar, mas eu acho que antes de mais nada, independente do que venham a dizer, isso não é atitude para ninguém ter com ninguém, isso é uma falta de respeito. Tudo bem falar assim, olha, dá licença só um pouquinho, só colocar a máscara, vamos pôr a máscara, porque você não pode pegar a Covid pela idade, então vamos pôr a máscara. Agora esse jeito, gente, pelo amor de Deus, tampou do nariz dele, os olhos, e a boca, nem respirava direito. Agora ele não estivesse ao vivo, tinha outro jeito de parar também. Oh, para, para tudo, não vai fazer a máscara. Eu falei assim, olha, dá licença, eu preciso colocar a máscara no estênio. E uma pessoa pública, se não fosse pública, já era inaceitável. Pública, ainda expõe ele, não é? Totalmente, exatamente. Ele estava no lançamento ali do livro da Bete Goulart, sobre a Anicete Bruno, e daí foi um canal do YouTube, ele estava dando a entrevista para esse repórter. Era ao vivo, era ao vivo? Na verdade, era uma entrevista do canal do YouTube, e assim, ok, ele estava dando a entrevista, né? E ela chegou num desespero só. Ela podia ter feito o que você falou, Cátia? Não, não podia, devia. E aí que está o negócio, ele ficou assustado na hora. Dá para ver que o próprio estênio falou, me solta. Calma, me solta. Deixa eu terminar. Se a gente olha a imagem sem contar a história, de verdade, parece uma primeira cena de humilhação, até talvez uma agressão, porque você olha rápido, você fala, gente, que essa mulher que está agarrando o homem, parece que está tirando a respiração dele fora. E pôs a mão no nariz e na boca, junto. Ele respira de que jeito? Está tampa o olho, enfia quase o dedo dela no polegar. E a mão dela não passa a Covid, então, se a preocupação dela no Covid, a mão dela está ali. O repórter falou exatamente isso, que ela estava tão preocupada com a Covid, que ela estava mexendo em tudo quanto é balcão da livraria. Então, que é ido no caixa, que é ido em tudo. É, e de repente coloca a mão ali na boca dele, acontecendo tudo isso. O pior, gente, é que assim, se a gente for ver, isso com qualquer pessoa é humilhante. Com qualquer pessoa, inaceitável. E é deprimente a gente ver um ator do naipe de Stênio Garcia, né? Mais de 90 anos. Um ícone com 90 anos de idade e sendo... É deprimente, assim, de verdade. Na verdade, ela expôs ele de uma forma negativa pra ela. Mas ele, como pessoa pública, gente, não faz sentido. Parece que ele não... Eu não vou nem dizer. Parece que ele não consegue atinar. Parece que ele está na mão errada, sinceramente. Não parece? É o que a gente imagina. É porque...